Eu me prostituía para comer x-book. O segredo realmente que eu tenho para contar para você aqui é isso. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Como que eu nunca descobri isso? Eu achava, Cláudia, que isso não fosse prejudicar. Me desculpa. Como você fez isso comigo? Eu não tive culpa disso. Como você fez isso comigo? Cláudia, me perdoa. Milena, eu tenho... Eu sou vampiro, eu tenho 230 anos. Você é louco, você tirou essa vida. Você é vampiro e tem 230 anos. Você tem mais de 200 anos, é isso? Rapaz, eu estou tão curioso. Você brilha no sol também? Você brilha no sol? Quando eu saio do meu trabalho, eu vou para a metrô, para a estada de futebol, porque eu amo, sou apaixonado pelo suor dos homens. Quê? Sim. Eu estou frequentando a obra porque eu como tijolo. Eu sinto vontade de comer tijolo molhado. Como assim comer tijolo? Deixar a tua esposa falar? Não, ele não deixa eu falar. Se você não quiser deixar a tua namorada falar, não tem problema. A gente tem o mesmo programa e acabou. Se você deixar eu falar, eu sempre fui educada com você. É que eu me prostituía. Calma, calma. Mas você não sabe por quê. Eu me prostituía para comer x-buto. Então, eu peguei aquela tartaruga, vendi para o treinador de karatê. Eu não acredito que você fez comigo. Ela virou tartaruga ninja. Como é que é? Ela virou tartaruga ninja. Eu vou casar de novo e quero que você seja madrinha do meu casamento. De novo? Mas eu acabei com o lindo, famoso, é com o John Kleber. Vai casar com ele? Eu vou casar com você. Vai mesmo? Ah, vou sim. Eu falei que era louco, fala assim. Não era esse o segredo que a produção me falou. Em um desses dias, eu fui caçar um pokémon lá no meio do mato e eu engravidei do pokémon. Você é louca, meu? Não, não sou louca. Você é louca? Eu quero que o nome dele seja Fikachu. Fikachu, meu, Fikachu. Vai pegar a sua mala quando chegar em casa e vai pokémon. Quando eu vou tomar banho, antes de tomar banho, ela pensa que o chuveiro está ligado. Mas não está ligado, é para economizar água, então toma o banho também. Literalmente banho de gato? Banho de gato. Certo, filâmico? Com certeza. Chuveiro não, fica desligado, senão a conta vem muito alta. Eu sou de outro planeta. Você está louca? E eu vim aqui para te alertar. Você é o quê? Eu sou alienígena. Você é o quê? Como é que você pode me provar? Vou buscar poeira de Marte para você. Você vai o quê? Buscar poeira de Marte para você. Mas como é que você pode buscar poeira de Marte? Fazer bom tempo, tá maluco, meu? Eu não tomo banho. Eu sou alienígena do descido. Você está de brincadeira. Você só... Espera aí, espera aí. Eu também acho maluco, espera aí. Fui numa baladinha de Halloween que eu enderevidei de você. Você está louca, você está chapando. Estou falando a verdade. E quem é? Quem é o pai dele? Quem é meu pai? É o Fred, Gluck. Eu fui mudido por um morcego. Eu sou o Batman e eu vou te largar para salvar o mundo. Você é o quê? Eu sou o Batman. Eu fui mudido por um morcego. Eu observei na praia e tinha uma sereia encalhada. E aí eu fui em direção a ela para ajudar ela. Ajudei ela, só que aí a gente teve um filho. E o nome do nosso filho é Nemo. E agora ela me ligou falando que o nosso filho sumiu. E agora eu vou ter que sair pelo mundo procurando Nemo. Eu te trouxe aqui para ver se você me escuta. Tudo isso significa o quê? O Michael Jackson reencarnou em mim. Você é louco. Você entendeu? Você precisa se tratar. Vai entender, mãe. Qual é o segredo que tem que fazer para sua mãe? Eu sou um zumbi, mãe. Aonde que você arruma essa história? Você é louca!